O que é o Rio de Janeiro? Filho do nosso eterno Juarez Filho Na hora meu amigo Jasso Um abraço para vocês Acari, cidade limpa A terra das cordilheiras Mas eu vou passando de mansinho Que é para não deixar poeira Vou chegar em Carnaúba Tomar um café na feira Me encontrar com o Zé Troscano Um repórter de primeira Vou subir no monte do galo Descer de pés ou na carreira Que eu tenho que ir em quase nove Vender meu peixe na feira Um beijo Brasil Um beijo a toda a galera do Carnaúba e do Carnaúba e do Acari Ile E Tchau, tchau.